Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Eduque Pojuca. Na nossa aula de hoje, vamos observar alguns elementos visuais nas obras de arte. Observando o que? Em aulas anteriores, a gente observou algumas estruturas que compõem os elementos visuais, as expressões visuais. Que expressões são essas que agiram? O desenho, a pintura, então, eles são formados, são criados a partir de alguns elementos. Então, vamos relembrar e observar em algumas obras de arte. Certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, os elementos básicos da arte visual, como a gente já viu, é o ponto, a linha, a cor e as formas. São considerados elementos visuais básicos porque compõem o espaço na qual a obra de arte ou a arte visual é composta, é estruturada, é criada. E, além disso, são eles que vão dar a ideia de movimento para a obra. Então, temos aí como exemplo, para relembrar vocês, as linhas. Mas, linhas horizontais, curvada, ondulada, inclinada, quebrada, em espiral, são elas que vão dar movimento às obras de arte. No caso, de pinturas, de desenhos, certo? Então, vamos lá. A obra de arte mamoeiro, muito conhecida, de Tarsila do Amaral. É um exemplo de obra de arte que traz esses elementos visuais. O ponto, as linhas, a cor, as formas que a compõem, traz para nós uma vivência, o nosso cotidiano. Aí temos aí as cores intensas, fortes, os traços, as linhas que dão forma a cada espaço que a compõem. Então, esses elementos é que vão, juntamente com a criação, com a ideia do pintor, do escultor, do artista plástico, dar o movimento e a forma à obra. No caso aí, mamoeiro traz o cotidiano, a vivência de uma comunidade. A gente pode observar aí, o cotidiano, roupas no varal, a ponte, olha as linhas, os círculos. Então, o movimento das folhagens, as formas, tudo isso compostos pelos elementos que o estrutura. Sem falar, né, do plano, do fundo, das cores, tá? Então, tudo isso vai estruturar e vão dar forma à obra de arte. Então, a obra de arte de Tassila do Amaral, que a gente acabou de ver, é um excelente exemplo de observação da estrutura dos elementos das artes visuais. Porque, através da observação dessa tela, podemos observar as linhas que a compõem, o movimento, a cor, a forma. Tudo isso está retratado, né, e podemos observar através da imagem da tela. A artista brasileira nasceu, né, na cidade de São Paulo, nos anos de 1886. E, através de suas obras de arte, buscava revelar a identidade brasileira, retratar a vida brasileira. Juntamente com ela, surgiu, posteriormente, um artista chamado Romero Brito, que é, né, brasileiro, também, pernambucano. E tem aí as suas obras de arte, também conhecidas pelo mundo todo. E traz e retrata, através das suas telas, a imagem do cotidiano e também a anatomia, a personalidade humana e dos animais. Então, vamos lá. Através das cores quentes e fortes, que ele utiliza. Assim como, também, o Tarsila Dão Amaral, também utiliza essas cores fortes e quentes, retratando o ambiente nosso, brasileiro, né, a pessoa, né, a persona do brasileiro, que é caliente, alegre, espontâneo, traz, retrata essa alegria. Então, eles retratavam através das suas pinturas, né. Transpassavam através das pinturas. Então, temos aí, ó, as linhas dando forma, né, né, diversos tipos de linha. Temos as formas geométricas também, ó, triângulo, o retângulo. E aí, ó, compondo toda essa estrutura geométrica, né, que compõe a tela de Romero Brito, Experience Again, que foi escrito, né, e foi escrito, não, né, que foi pintada, na verdade, em 2015. É fonte dele mesmo, tá, tá lá num site, que ele retrata, que ele expõe as suas telas. Então, temos aí, as figuras geométricas, as formas, as cores, podem ser bem vistas, bem observadas, através das suas telas, da sua obra de arte visual. Lembrando que obra de arte visual é aquela que a gente aprecia através do nosso olhar. Paramos para observar. Pode ser uma tela, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura. Todas essas obras são chamadas de obras visuais, tá. Romero Brito, vamos conhecer um pouquinho dele. É um artista plástico, muito conhecido pelas suas produções, né, de 22 telas, 22 obras de arte, onde retrata e faz a releitura de algumas obras e paisagens da natureza, cheia de cor, retratando assim a alegria e suas produções. Aí temos aí, ó, duas telas de Romero Brito, né, o gato, né, Monachete, né, que é uma releitura da quadra de Monalisa. Ele faz aí essa, essa retratação, essa releitura, né, que foi pintada pelo Leonardo da Vinci. E temos aí o próprio Romero Brito expondo uma tela, né. Então, vemos aí, ó, cores, formas, círculo, né, linha, formas geométricas que compõem as imagens e as figuras. Então, ele usa dessa geometria para dar forma às suas obras de arte, tá. E o nosso desafio de hoje da aula de arte? Iremos observar a obra de arte de Romero Brito, o gato, muito conhecida por todos nós. Quem não já viu essa tela, né, essa imagem na nossa sala de aula ou no nosso cotidiano, tá. E iremos fazer uma releitura. O que é releitura, tia Gil? Vamos dar uma nova forma a ela. Você vai fazer uma releitura, vai desenhar o gato da sua forma. Então, quando a gente desenha, observa uma obra de arte e desenha de uma outra forma ou pinta de outra forma, estamos fazendo uma releitura, tá. Então, você vai dar o colorido que você quiser, a forma ao gato que você quiser e aí é só mãos à obra. A criatividade é sua, né, a ideia vamos ser de vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.